Bom, gente, estou com uma novidade especial para você. Hoje eu estou aqui em São Fidelis, que é próximo a Campos, numa das unidades dessa mega indústria que se tornou no Brasil a Rubim Móveis. São móveis de madeira maciça. Olha aqui a câmera, me acompanha aqui. Olha que mesa bem decorada. Já pensou você com a sua família, tomando aquele cafezinho. Os móveis duram uma eternidade. São 10 anos de garantia e parcela em 10 vezes. Olá, Luiz. Meu nome é Alessandra, sou vendedora da loja móveis do Rubim São Fidelis. Vamos mais para duas lojas, Calcara, Bom Jardim. Nossos móveis vêm direto da fábrica, que é... Nossa fábrica fica em Portela. Então, assim, nós somos os melhores preços da região porque nossos móveis vêm direto da fábrica. Somos os pobres fabricantes. Luiz, olha só essa mesa. Mesa de quatro cadeiras, super confortável. Cadeira de estofada, super macia. Fazemos ela no suede, como fazemos ela também. No corinho, fazemos com quatro, seis, oito, dez. Cadeira super confortável, mesa super confortável. Você jantar, receber sua família, receber seus amigos. Detalhe anatômico, super confortável. Te abraça ao sentar. Temos um quarto, um oito. Olha essa mesa de oito cadeiras. Que mesa linda. Olha o pé, o detalhe do pé dessa mesa. Maravilhosa. Armário de cozinha. Olha que armário lindo, maravilhoso. E espaçoso. Para guardar louça. Aí temos a parte de baixo também, para guardar mantimentos. Lindo, super espaçoso. Fazemos ele com duas, três, quatro portas. Na verdade, fazemos na medida do cliente para ensinar. Temos de dois metros e novembro, com maneiro. Fazemos ele também sem maneiro. Porta de correr, com espelho. Gaveteiro. Fazemos também com gaveteiro interno. Prateleiras removíveis. Pode tirar, se precisar. Se tem um espaço maior, pode tirar, pode remover. Fazemos também ele em porta direta. Gaveteiro interno. Com espelho, sem espelho. Temos o de sopreta, né? Esse aqui também vendemos bastante para casal. Que é o dois metros e quarenta e cinco. Tanto serve para casal, como serve também para solteiro. Nossas gavetas não tem corrediças. Corre diretamente na madeira. Desliza muito bem. Não há problema com as corrediças. Os nossos trilhos são encaixados na madeira. Não corre o risco da porta cair ou desmontar. Porque são encaixados na própria madeira. Tem muita gente que tem medo, receio de comprar. Por ser porta de correr, não há problema. Não tem manutenção. Esse aqui é um solteiro, também super espaçoso. A gente vem de trabalho bastante também com eles. Tem a parte do cabineiro. Tem a parte das bradeiras. As camas. Fazemos como padrão, queen e queen. Nossa, essa aqui é maravilhosa, né? Painela comprada. Já vem com baú. Já vem com os criados. E uma novidade. Estamos trabalhando com a castor. Com o chão, parceria que deu certo, né? Trabalhamos com jequitibá rosa. Damos garantia de 10 gramas. Fazemos as coisas ali dos criados mortos. Temos com gavetas. Três gavetas. Quatro gavetas. Temos também o retro. Que é esse aqui. Olha a delicadeza. Móveis delicadíssimo, né? Super delicado. Maravilhoso. Pés redondos. Remete à década de 50, 60, né? Aquelas pessoas que trabalham a semana inteira, às vezes, querem mandar uma mensagem, saber mais sobre os módulos, se não tem tempo. Sem problema. Toda exposição vai estar 22 999 52 60 51. É só me ligar ou mandar uma mensagem. Tchau. Tchau.